Tudo bem, ministro? O ministro André Mendonça e o ministro Luiz Fux é apresentar o cenário do endividamento dos estados. É um tema que preocupa muito a União, a Fazenda, em especial, nesse momento. E nós viemos trazer a nossa posição. É importante que todos os entes tenham compromisso com a responsabilidade fiscal. A União faz o seu dever de casa, tem feito o seu dever de casa. E é importante que os entes subnacionais compartilhem essa preocupação. Então, esse foi o nosso recado aqui, essencialmente, aos ministros André Mendonça e Luiz Fux. A ideia, então, é evitar que o Supremo conceda decisões que possam impactar a questão da dívida dos estados. É, nós, na verdade, temos duas decisões já que foram concedidas. E nós temos apresentado aos ministros a nossa proposta de renegociação da dívida dos estados. E também compartilhamos a nossa preocupação, como governo federal, com a necessidade de que os estados também apresentem seu compromisso com a responsabilidade fiscal. A sociedade é que acaba pagando toda esta conta. Quando você observa que alguns estados não cumprem com as suas obrigações, os demais cumprem com as suas obrigações, então fica uma espécie de uma penalidade para aqueles estados que estão cumprindo as suas obrigações. O ministro, em relação à desoneração, teve acordo com os setores? O ministro da Fazenda tem, nesse momento, conversado com os setores. Aliás, como ele sempre fez, o governo federal nunca fechou as portas para o diálogo com os setores e com o Congresso. E, nesse momento, ele tem conversado também com o Congresso Nacional. E, evidentemente, se nós conseguirmos fechar uma proposta com os setores, nós necessitaremos apresentar esta proposta ao Supremo Tribunal Federal, que é quem está, neste momento, discutindo a matéria com base na ação direta de constitucionalidade que nós apresentamos. Mas, por enquanto, tem acordo ou ainda não? Não, tem conversa. E quais os termos dessa conversa? Eu não tenho como revelar, porque quem está discutindo e levando à frente essa conversa é o ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Mas o espírito do governo é de diálogo. A nossa ideia sempre foi a discussão pela política. Nós temos dito isso há muito tempo, que a busca do judiciário sempre foi o último recurso. O governo do presidente Lula apresentou, até um ano e cinco meses de governo, 15 ações diretas de constitucionalidade. 13 ações trataram de legislações estaduais e municipais que liberavam porte de armas, que, no nosso entendimento, eram legislações inconstitucionais. A grande maioria já foi derrubada pelo Supremo. E apenas duas ações tratando de temas aprovados pelo Congresso Nacional. Uma é o tema da Eletrobras, que está em conciliação, e nós estamos muito esperançosos. E o segundo tema é o tema da desoneração, que também, como você nos perguntou, caminha para uma conciliação. Poder Monitor, a ferramenta mais completa para monitorar os três poderes. Acesse agora poder.cc barra monitor e ganhe 30 dias grátis.